Começa agora o resumo de notícias do portal Mi, 24 de junho de 2019. Huawei apresenta o Nova 5, smartphone com 4 câmeras traseiras. Huawei anuncia 3 novos smartphones da linha Nova 5. Todos terão 4 câmeras traseiras e preços interessantes. G20 em Osaka, cuidado com trechos proibidos nas rotas da via expressa Ranchin. Serão 4 dias de proibição ao controle de tráfego, nas rotas da via expressa que passam pela província de Osaka. Se tem compromisso, convém conferir os trechos e datas. Onigiri da 7 Eleven passará a ser embalado em bioplástico. A iniciativa reduzirá as emissões de CO2 da operadora de rede de lojas de conveniência em 400 toneladas por ano. Japonês morre após que ademprédios de estação na Coreia do Sul. A queda foi de uma altura de 15 metros, do terceiro andar de um prédio, na estação de Busan, na noite de sábado, dia 22. Passageira esquecida dentro de avião. A passageira descreveu ter acordado sozinha, e numa aeronave completamente escura, após um voo com destino a Toronto, no início deste mês. Lesma eletrocutada foi a causa de caos ferroviário em região do Japão. No total, 26 rotas de trem foram interrompidas, e 12 mil pessoas afetadas por atrasos, que duraram cerca de uma hora. Forte terremoto na Indonésia. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o centro do terremoto de magnitude 7,3, a 208 quilômetros abaixo da superfície da terra. Não há risco de tsunami. Cúpula do G20, Osaka se prepara para medidas de segurança sem precedentes. Os mais de 30 mil policiais, destacados para o G20 de Osaka, é bem mais do que o número enviado para o G7 realizado em mil e há três anos. O forte esquema de segurança, é para prevenir um ataque terrorista. Colegial morre por afogamento no rio Enxiga. Um estudante de 15 anos, foi encontrado depois de desaparecer, enquanto se divertia com os amigos no rio. Mesmo assim, ele morreu mais tarde por afogamento. Incêndio próximo à Galeria de Osso em Nagoya. O incêndio foi em uma das extremidades da Galeria de Osso, em Kamimaezu, na noite de domingo. Audiência pública sobre violência contra brasileiras no exterior. O objetivo é debater o tema, situação de violência contra brasileiras no exterior, que contará com a participação da área consular do MRE. Terremoto de magnitude 5,5 em Tiba. Ocorreu um terremoto de magnitude 5,5 e intensidade 4 na costa sudeste de Tiba. Kombi pega fogo na via expressa. Uma Kombi trafegava pela via expressa Tio, quando pegou fogo, mas ninguém se feriu. Plantões do Banco do Brasil em julho de 2019. Plantões de atendimento móvel, serão realizados em diversas cidades pelo Japão. Balanço inédito no Japão, adrenalina pura a 57 metros. Para quem gosta de bungee jump, vai curtir essa nova modalidade chamada de canyon swing. Como o nome indica, os cabos do balanço tem 57 metros. Confira outras notícias no portal MRE, para o Japão e para o mundo.